Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo aqui no Fuso Horizon 5. E hoje a gente vai testar o body kit novo que chegou para esse Golf e já está disponível. Todo mês agora, pelo que eu vi, vai chegar dois body kits para carros diferentes. O que eu mais gostei foi o do Golf e a gente vai fazer aqui a configuração dele e testar em algumas pistas aí para a gente ver o real desempenho desse carro. Se ele é mais para gameplay ou se dá para levar ele para o modo online também. Estamos aqui na parte de aprimoramentos, eu vou começar aqui na parte de conversão, troca de motor. Melhor opção para esse carro aqui é o motor original dele, motor de rally, eu não achei interessante. Troca de conjunto de transmissão, esse carro aqui já vem com transmissão nas quatro rodas, já é um ponto positivo para esse carro que dá para a gente controlar ele melhor. Aqui que é a novidade, kit de carroceria, chegou esse modelo aqui para a gente, deixa aí nos comentários o que você achou. Esse modelo aqui existe na vida real, modelo muito... achei top a parte da frente, a traseira eu acho que deveria ter mais detalhes. Não tem tantos detalhes aqui atrás, mas ficou legal. Vamos colocar ele, ele dá para a gente um pouco mais de aderência, dá para a gente olhar aqui nas acelerações GS laterais. A gente ganha um pouco mais de aderência, é um pouquinho pesado esse kit, mas dá para a gente reduzir o peso dele. Aerodinâmica e aparência, esse carro aqui a gente só tem a opção do aerofólio, que eu achei um pouquinho exagerado. Esse aerofólio é um pouquinho grande, mas pelo menos ele é melhor do que o do Forza, o do Forza é horroroso. Pneus e aros compostos de pneu. A melhor opção para esse carro aqui, se a gente for olhar aqui as acelerações GS laterais, a melhor opção é o pneu de Rally. E já dá para a gente ver que esse carro aqui é um carro classe A, porque se a gente colocar um pneu slick, a aceleração GS lateral desse carro não sobe tanto. Se você não sabe nada sobre acelerações GS laterais, eu recomendo você olhar na descrição do vídeo, tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5, onde a gente consegue determinar qual é a classe ideal de qualquer carro que tem no jogo, tá? Então está na descrição do vídeo, se você é novo no canal, aproveite e se inscreva para você não perder nenhuma dica. Esse carro aqui, olhando essas numerações que está aí para você, dá para a gente ver que o nosso Golf se encaixa melhor na classe A. Se você olhar ali o Ford GT, que é o exemplo nosso, lá é acelerações GS laterais, que é a última opção. Para esse Golf nosso ficar bom na classe S1, ele tem que ter 1,30 e 1,54. E o nosso Golf, o máximo que ele vai chegar ali é no nível de classe A, que é na casa de 1,13 e 1,17. Então baseado nessas informações aí, dá para a gente ver que a aceleração GS lateral do nosso Golf é melhor na classe A e com o pneu de Rally. A gente vai colocar o pneu de Rally, vai colocar outras peças, redução de peso e você vai ver que ele vai chegar no nível ideal. Então vou colocar aqui, largura de pneu dianteiro, eu não vou colocar a largura de pneu traseiro, vou colocar no máximo, que ajuda na aderência. Estilo de aro, eu coloquei aqui essa segunda opção e esse modelo aqui que tira 6kg, menos 6kg, tá? Nesse carro. Tamanho do aro dianteiro não, tamanho do aro traseiro, pode colocar no máximo, é preciso colocar porque senão ele sobe para a classe S1 e a gente vai deixar na classe A. Conjunto de transmissão, a única coisa que a gente vai colocar aqui é o diferencial. Eu gosto de colocar diferencial de Rally em carros que fica meio que saindo de traseira, principalmente os hatches, que eu acredito que trabalha melhor do que o diferencial de corrida. Mas se você gosta de diferencial de corrida, pode colocar. Plataforma e controle, freio não vamos colocar, deixo original. Suspensão a gente vai colocar de corrida. Barras estabilizadoras a gente sempre coloca na frente e atrás para ajudar na manobra. Reforço no chassi não vou colocar. Redução de peso a gente vai colocar, redução de peso de corrida que tira 274kg. E se a gente for olhar aqui as acelerações GS laterais do carro, ele está muito bom, principalmente em alta velocidade. Aqui na parte do motor, entrada não. Sistema de combustível, pode colocar o modelo de corrida. Inguinição, a gente pode colocar o modelo de corrida. Escapamento, também o de corrida. Eixo de comando, a gente vai colocar o esportivo. Válvulas não. Cilindrada, a gente pode colocar o de corrida. Pistões, pode colocar o de corrida. Turbo, a gente pode colocar o de corrida também. O restante aqui não dá para a gente colocar. Se a gente for olhar aqui, esse carro ficou com 494kg de potência e 1186kg. É uma numeração muito boa para carros AWD classe A. Para o nosso Golfão ficar bacana, eu vou colocar esse design aqui do Need for Speed. Para quem quiser, o nome do criador está aí na tela. Beleza, o nosso Golfão está pronto. A gente vai testar em algumas corridas. Eu vou te mostrar também a configuração de tunagem. Para quem quiser só baixar a configuração dele, já está compartilhada. Ficou bonito para caramba com esse designer aqui. Como eu gosto de fazer corridas de velocidade, eu vou testar ele em uma corrida de velocidade. A gente tem um tempo nessa pista aqui que a gente fez com outro carro dessa série de análises. Vamos lá. Beleza, vamos entrar aqui. Eu vou no modo rivais, que eu tenho um tempo aqui. Eu até esqueci qual é o carro. Acho que é a BMW, né? Ah, é um Lexus LFA. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Vamos ver o nível de facilidade que é bater o tempo do Lexus, né? Porque esse carro aqui é a AWD, é mais leve, tem mais manobra. A arrancada do Golf é muito boa, né? Ó, está saindo um pouco, hein? Está saindo um pouco mesmo. O nível de aderência dele sendo alto, eu sinto que ele está saindo um pouco. Esse carro aqui original, ele tem uns números bacanas. Quando ele não tinha um body kit. Mesmo assim, ele é um carro um pouquinho traseiro, se forçar demais, tá? Eu estou vendo que, pelo menos nas curvas, está muito easy ganhar do Lexus, né? Eu acho que nas outras pistas vai ser de boa para ganhar dele. Agora, um carro que eu fiz, e eu acho que eu vou... Não sei se eu vou levar para o canal, mas eu acho que eu vou levar. É o Mitsubishi Eclipse. Aquele carro lá está muito bom. É um dos melhores carros a classear. Eu acho que esse Golf aqui não consegue bater o tempo dele, não. Mas, em questão de manobra, até que esse carro aqui está bom, ó. Deixou o Lexus para trás, muito fácil. Muito easy. Eu vou mostrar agora a configuração de tonagem, né? Para quem quiser copiar também. Saiu um pouco de frente aqui. Mas, por enquanto, está tranquilão. Quero ver naquela pista de reta, se ele vai conseguir ficar na frente do... Eu acho que eu tenho por lá e do Lexus também. Eu não estou impressionado com o desempenho desse carro nessa pista aqui, porque ele é um carro de muita manobra, né? Então, é muito fácil. Agora, eu quero ver em corrida de velocidade mesmo, se ele vai conseguir trazer um desempenho bacana para a gente. Deixe aí nos comentários o que você achou desse designer aqui. O que você achou também dos body kits que chegaram para a gente aí. O Velocer, eu não fiquei muito animado com ele, não, tá? É um carro que tem que ser tração dianteira. Você vai ter que treinar um pouco para andar com ele com tração dianteira. Eu não sei se ele fica bacana, né? A AWD. Esse carro aqui é tração nas quatro rodas, né? A AWD original. Então, é muito mais fácil configurar e correr com esse carro, né? Porque a maioria dos carros aqui no Frozen são tração nas quatro rodas. Vamos lá. Sequência de curva aqui fazendo tranquilo o pé embaixo. De boa. Curvinha aqui de alta. Tirar um pé um pouco. Bora. Carrinho bom, carrinho bom. Eu estou doido é para pegar o Zaldi que chegou para a gente aí. Eu estou vendo que a galera do PC aí, principalmente na gringa, o pessoal está avançando no tempo, né? Para testar logo o Audi. Eu morro de medo de tomar bão fazendo essas coisas. Olha, a gente bateu o tempo desse carro aí fácil, né? Vamos ver em outras pistas que perdem um pouco mais de velocidade. Cara, arrancou três segundos do Lexus LFA. A gente tem um tempo nessa pista aqui também, ó. Que tem uma reta boa aqui. Vamos ver se ele consegue recuperar alguma coisa nessa reta aqui. Vamos lá, vamos entrando aqui. Eu gosto de testar no Rivais, né? Para a gente ver o real desempenho. Aperta o botão Y para a gente achar o nosso fantasma aqui. Eu gosto de sempre tentar bater o meu tempo, tá? Eu recomendo que você faça isso com os seus tempos. A gente está com o Lexus aqui. Vamos ver como é que ele se sai na reta, né? Porque aqui tem uma reta boa. Vamos ver de qual que é, mano. Eu achei ele muito legal. Eu gostei. Eu acho bonito esse carro. Arrancada de Golf, né? Golf tem uma arrancada. Todos os Golf que tem aqui. Menos os antigos. Principalmente os modelos que dá para colocar o V8. Tem uma arrancada absurda. Esse aqui, se ele tivesse um V8... Eu acho que até o Ford Focus RS ia passar mal com ele. Mas aquele Ford Focus RS lá é muito bom. Olha o Lexus encostando na reta. Mas não vai dar tempo, vai? Eu acho que vai complicar aqui a situação do Golf. Eu talvez não. Negócio que esse Golf aqui tem tanta aderência. Que ele consegue fazer as curvas bem rápido. Sem contar que ele é bem mais leve, né? Esse carro aqui está com 1180 kg, né? Se eu não me engano. E ele está com a potência na casa dos 400. Há mais de 400 cavalos de potência. O Lexus é bom. Mas o peso do Lexus, né? O Lexus, se eu não me engano, ele pesa 1500 kg. Então a gente está com vantagem aqui em relação ao peso. Você está vendo a forma como ele entra nas curvas? O bom do rival é que dá para fazer uma análise bacana, né? Eu acho melhor do que correr contra os bots. Eu acho bem melhor. Porque aqui você tem um real desempenho dele. Como que ele vai se sair no modo online, né? Principalmente para quem gosta de levar o carro para o modo online e tal. Quem quiser tentar bater esse tempo que eu estou fazendo aqui. Eu nem estou rápido ainda, né? Dá para ver que eu nem... Eu nem estou extraindo o máximo desse carro aqui. Conforme a gente vai trazendo novos carros e batendo esses tempos. A gente vai tendo que focar mais, né? Está bem tranquilo para esse carro, tá? Está bem tranquilo para ele. São carros assim, mas de boa, né? Não é carro muito apelão. Acho que dá até para levar para o modo online. Corrida de circuito. Esse carro aqui eu acho que vai se dar bem. Corrida de circuito. Vamos ver a diferença aqui. Eu acho que dá para melhorar esse tempo, né? Tirou 700 milésimos, mas dá para tirar um segundo e meio aqui. Que eu andei bem de boa. A gente tem um tempo com o Lexus nessa pista aqui também. Vamos testar ele lá. Para quem quiser copiar a configuração de tonagem, está aí. Olha só. A escala de marcha dele original é tudo certinho, tá? Alinhamento, barras, molas, amortecedores, aerodinâmica, freio. Lembrando que já tem vídeo explicando detalhadamente tudo isso aqui. É só para quem quiser copiar e compartilhar, tá? Vamos lá. Vamos ver de qual que é do golfão. Arrancada a gente sabe que é muito boa. O carro leve, né? Os golfs atuais aqui do Forza, eles têm uma arrancada muito boa. Tem uma aceleração bacaninha. Esse aqui, ele fica querendo sair de traseira, tá? Nessas curvas aqui, eu tiro um pouco do dedo do acelerador. Para não forçar demais. A gente fez a configuração desse carro aqui ontem, durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição, beleza? Tem nosso Discord aí também. Se você quiser interagir com a galera, tem meu Instagram. Também está tudo aí na descrição. A lista de dicas também. Se você quiser correr com a gente, é só dar um pulo lá na Twitch. Bora. Por enquanto está de boa. Vou adiantar a frenagem aqui, né? Está vendo que ele quer sair de traseira? É um pouquinho marisco. O freio aqui, ó, nessa Guanajuata é horrível, cara. Quase que eu bato. Abri um pouco nessa curva aqui, né? Eu tive que adiantar uma marcha ali, né? Eu estava de terceira. Tive que adiantar a quarta marcha. O nome dessa técnica é short shifting. que é uma técnica aí que eu não entendi. O Binotto, na Fórmula 1 do Mingagora, eu estava falando para o Leclerc, não fazer short shifting. Não sei porquê. Essa técnica, ela te ajuda. Por exemplo, o carro está saindo de traseira, porque está com a aceleração muito forte. Aí você adianta uma marcha. Aí ele vai ter que gerar mais força para rodar a roda. Só que dependendo do nível de potência do carro, a roda vai girar um pouco mais lenta e você não vai sair de traseira. Bora. Essa técnica é muito boa para esses carros aqui, que mesmo tendo uma aderência bacana, ele quer sair de traseira. Então, às vezes é bom. E se você acabar adquirindo com o tempo de prática, tá? Não é uma coisa que você vai fazer sempre. Está vendo? É que eu não fiz. E eu nem reduzi para a segunda marcha aqui, porque senão... Meu Deus, essa coisa aqui eu estou vendo que o Lexus está muito colado. Mano, gravar o vídeo, ir conversando e tentando bater um tempo não é muito fácil, não. Até que essa aqui não foi easy para ele, né? Não foi fácil ganhar. Só a primeira pista que foi fácil. Essa aqui já... A diferença foi pouca. 200 milésimos, mas dá para melhorar, né? Porque eu estou gravando o vídeo. Cara, conclusão do nosso Golf. É um carro bom de manobra, mas tem que tomar cuidado com a aceleração. Não tem muita velocidade final, mas ele tem condições de ganhar algumas corridas, dependendo das condições de pista, principalmente de pista que tem bastante curvas. Ou se você tem muita experiência no jogo e você acaba pegando um lobbyzinho aleatório e dá para você tirar a onda com esse carro, beleza? Então é isso, mano. Lembrando, se for comprar Overclock, utiliza meu cupom que está na descrição, beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho